Rádio Liderança Olá, boa noite, boa noite Ceará, Maranhão, Piauí, Bahia, boa noite pra você, pro seu coração, pra sua alma, pra sua mente. A partir de agora, só amor, só romance no ar. Está chegando o nosso programa, o nosso favorito, o nosso... Pra ficar e amar, na liderança. Muito bem, é noite de sexta-feira. Sexta-feira sempre assim, cheia de muitas emoções. Muito amor, muita paz pra você, nesta noite. Eu sou o Tony de Sá. Muito prazer. Seja bem-vindo. Seja bem-vinda.